Já que falaram que a maçã tem que transformar em jacaré, então... É verdade. Opa, vai reforçar aí da gente? Vai. Ahn, te dá esse daqui... Teria um minuto para ouvir a palavra do Foxhole e da OBGE e da Ética. Ixi, Invisible aí. Ih, rapaz. Chaos Marauders! Chaos Marauders! Vai pegar primeiro os caras de trás, né? Mas eu acho que o que você tem aí você consegue bater neles. Eu não sei o que eles tem aqui, cê sabe? Eu tenho alguns... Arqueiros... Acho que três pequenos, né? Tá pequenos esses arqueiros aí. Ah, então fechou. Eu cuido deles aqui e você cuida da Rapa. Tirei quatro, não é? Uhum. E o cachorro também, né? O cachorro tá aqui também. Vamos bater esse aí primeiro, vai. Melhor que vai. Eu acho que é melhor, na verdade, né? Porque eu já libero e tal. Deixa esse aqui virado porque acho que nem vai precisar. O que? Aqui... O invisible é a testemunha de Foxhole. Com certeza ele é a testemunha de Foxhole. Estou pronto, Capitão. O que aconteceu? Olha a nossa estratégia. Ah, você vai fazer a estratégia. Pode fazer, pode fazer. Fiz já. Fiz já. Ah, é isso. É, é isso que vai acontecer no fim das contas, não é? É, é isso que vai acontecer no fim das contas, não é? Tropelo geral. Eu, 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 eu... Oh, tem mais gente que você falou que ia ter aqui, velho. Eles foram mais pra esquerda, velho. E eles foram mais pra esquerda, velho. Fiz! Dark Warburg! Sorcerer-Lord! Tormento é seu! Estou indo rápido! Estou indo rápido! Estou indo pra trás! Ficou! Ficou aqui mesmo, aí, são muitos objetivos! Cachorros! 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 Ravka! O que eu vou fazer magia de deus? Cachorros! Cachorros! Zaw lot Taiwan Cachorros! 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 Carve! Está 33! Para a força da direção! Eu vou ver eles pôr! Eu vou ver eles pôr! Eu controlo o caos! O que é que você quer? 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 Dê-nos ruínas! Senhor Wuxma! Veja o sangue! Agora é o nosso tempo! Último! Precisa de fogo! Chaos, bom! O que é que você quer? Certo, Kigawa! Quim, saco! Ah! Vá! Esses fistos, vamos cuidadosamente. Ninguém será guardado! Vá! Deus é, maluco! Vá! A Bota de Fogo! Vá! Tadio! Tadio! Vá! Seja isso, mortais! Não! Eu vou cair e cair! Lá! Os mortais! Eu tenho um morto! Lá! A guerra é fantástica! Você tem um cachorro ainda aí pra perseguir? Ah, tu tá perseguindo lá? Eu tô perseguindo um ali já. O rato falou dos soviéticos e eu tô louco. Eles falam faculdade, falam... Fora Rússia... Falam o que mais que eles falam? Bah! Tem uns são gaúchos aqui, cara. Eles mandam uns bah do nada. Sai! Vamos perseguir com o mago. Vamos perseguir com o mago. Nossa, olha isso aqui. Quase tem aqui, 3 já tá bom. Uh, pegou hein. Matou 335. Nossa. Não agora, né? Eu prefiro perseguir com os cachorro. Os cachorrinhos chegando. Os cachorrinhos chegam com o mago. É que eles só tem os salamandres e o mago que vai alcançar agora. Eu acho que eu vou jogar vocês mais pra frente lá. Porque esse aí já tá... Ele que tá mais pra trás, o que eu gosto de tá perto da linha. Cara, é muito bom ver eles chegando e matando os caras. Olha lá, o pacifista falando. É. Ops. Ih, p***. Cancelado. Caralho. 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 Agora é o nosso tempo! Caos Veracão. Caralho. 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 É o Ifrit Eu só comando as ações Tá, eu acho que eu não alcanço Os arqueiros, hein É a linha Ahn... Vou pegar essa pro primeiro então Só sobrou 8 ali, melhor pegar esse 52 Eu mato esses 27 aqui Não Eu tô indo no de 50, pode ir nesse aí Tá Embora a gente jogou os cara na linha já, mas tudo bem Sim Uma cambalhota, o cara foi lá Vai salamandrisos Nossa, essas salamandris foram muito massa, hein Aí cambalhota Nossa, ela passou no meio deles e Tá nem aí É, deu pra matar uns ainda na fuga Ahn, tá bom Sem misericórdia, sem sobreviventes Ahn, coitados Coitados, velho Coitado nada Boa Tem mais? Tem um com 14 lá do outro lado, mas tá muito perto da linha Ahn, não sei se vai dar O plano funcionou O plano funcionou Ó o cara mandou todo o mapa em cima dele, né Podia ter funcionado com emboscada, mas 80% e falhou, mas Tudo bem Ó os cachorrinhos chegando Não chega, né Os cachorrinhos maiores atrás dos cachorros Os cachorrinhos maiores Que não são cachorrinhos, né São os cachorrinhos lindo Ele falou que esses aqui são os cachorrinhos maiores Vocês são tão bonitinhos quantos O cachorrinho você pode até subir em cima Mas não é cachorrinho, velho Vai pegar a reposição Muito obrigado pela visita, oufran Volta o senho pra apanhar Não cachorrinho Infelizmente Ó os cara tacaram na ordem lá Nossa, eles tiveram coragem ainda com o que você recrutou Ah, sempre né Agora dá pra defender É que eu tenho bastante top ali, ó Minhas potencializações estão tudo estouradas Se quiser eu controlo a guarnição Pode ser A guarnição do povoado não tá tão ruim Hearts of Iron Brabo Brabo Tá, tudo isso daqui é guarnição Passo pra você Cuide muito bem dela Eu vou matar primeiro, porque a guarnição não importa se morre Você fica cercando aí dos meus lados Você fica cercando aí dos meus lados Bora Esse bafo aí é encolhe Ah, nós todos caímos Três, três, três Três, três Vem cá Pessoal, Roy 4 tá na promoção Company of Heroes 2 também tá na promoção Vale muito a pena, os dois jogos são excelentes Vem cá Clãs, Ryo Vem cá Não, não, não Criar, vim cá Daqui a pouco Não, não Agora, eu vou matar Não, não Não, não Já mandei um ombrensor com um púbredão aí pra você Não, não Não, não Não, não Fogo no buraco. Fogo no buraco. As Tens Klanraths correram... Normal... Mancei todo mundo com um pouco de gridão aqui... Por que isso? É isso. Atenção. 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 Vamos matar todos eles. Agora! Pronto agora! Atravam os fios... Atenção. Atenção! 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 Os Globos dele são muito bons, né? Eles estão com uma cidade aí no topo do Império, né? Eles viram que a sua está menos protegida do que a minha, no caso. Talvez só. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Criar um idioma! Nasdaq! Talvez-se nada! Calvado-se! Algar-se ainda! Calvado-se! Chatelaki! Lilia-se! Super-se! Explorando-se! Pronto-se! Pronto-se só! Pronto-se só! Pronto-se só! Pronto-se só! Bora! Não! O velho, os caras dão! Há! Roubam, para trás. Afinar emapper. Pronto! Pronto, irmãos! Vá, irmã! As que, que, quanto! Vá, vem aqui! Sim! Boa, Ragnar! Encarrega! Jaffa, Ragnar! Ataca! Para o tempo de batalha! Três! 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 Ah, Ragnar! Ah, Glowman! Rafa, eu acho que o Hard Mine vai ter só mais porque ainda não mandaram nem um monte de pack pra mim, velho. Morra! 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 Sim! Sim! Vamos aumentar a velocidade aqui que não tem muito o que fazer, né? Vamos aumentar. Vamos machucar o general dele aqui agora. Aumentar um pouco aqui todas as unidades, tentar atacar umas vangias de longe. Um ali, dezesseis. Um ali, dezesseis. Vai no dezesseis. Vamos lá, general chamado Gavin. É que você tem que dar umas porradas nele ainda, né? Uhum. Tem um grupo espadachim no meio que ficou preso no trânsito. Deixa eu ver se... Esse abençoar algum pro gridão dá menos velocidade, né? Dano por furanjo, dano por jeto e o dano de arma, velocidade dá. Velocidade boa. Dá um espaço pra esses espadachim no meio respirar aqui que eles não tão conseguindo nem correr pra apanhar. Qual espadachim? Esse que tá aqui no meio aqui, ó. 42 espadachim presos aqui. Aí. O general fugiu ali com um pouquinho de vida. Boa. Agora esse daqui já era, né? Também. Esse cara pera de novo? Ela tá morrendo. Você até que tá ficando bom nesse jogo. Ô Victor, você vai pegando nas manhas, né? É um jogo que você... Eu tenho muito, muito fronão com microgerenciamento nesse jogo. É, não quero me despedir do mundo do que a gente tá lá não, velho. Tá mó legal a casa, velho. Explode o resto. A casa que a gente fez não, velho. Porra, a gente não consegue bater nesses espadachim aqui não, velho. Tem que dar uma folga pra eles de novo. Vai ver as folgas que tão vindo aqui pra bater neles. Deixa eu sair da aglomeração ali. Aí. Vamos corredor noturno. Pronto. A folga gigantesca batendo neles agora. Mata mais aliado do que inimigo. Pronto. Boa. Tem um cara ali que não morre. Jesus amado. Aí, foi. Uhu! O cara tá ali no meio tipo... Você deve estar se perguntando como eu cheguei nessa situação. É uma história engraçada. Tá, eu vou achar o nome. Peraí. Vou ter seriado. Comédia. Muscilando, quebrou o Parkinson na agressão. Vambora. Boa Mais guerra Ó, a Meg falou que é desventuras em série, é isso? Desventuras em série, exatamente Desventuras em série Você tem dois monitores? Tem, Victor Quando eu tô olhando pra cá, ó Eu tô olhando o que o Zang tá fazendo lá E o que vocês aqui, o chat fica nesse lado E aqui, quando eu tô olhando pra cá, é porque eu tô jogando Não é que tinha des no nome mesmo, você acertou? É, desventuras em série Exatamente Aqui, coloca isso aqui pra reduzir a manutenção em mais um por cento aí Quer dizer, em menos um por cento Ah, realmente, desventuras em série Recomendo demais os desventuras em série, hein É muito massa, velho, é muito massa Ô, eles têm mais um exército full aqui, não vou mentir Aonde? Aqui, no Magnus Lorne, lá em Norden Ah, eu tô longe Eu confio nesse senhor Eu tenho um corcel com armadura, velho Porque o corcel com armadura, eu não sou muito fã não Mas o de armadura é estiloso Inclusive, eu tenho que botar um mod Eu botando mais mod Porque os corceis do caos, eles são tipo Parrudinho, tá ligado? E aí, no jogo, eles colocaram o tamanho normal Tipo um cavalo normal Não, os caras são um brabo monstro, velho É, é tipo o orc montando em cavalo, né Os arcão gigantão Escondendo uns cavalinho meio pai Acho que eu vou buffar os guerreiros do caos pra você Se você tem dois Se bem que você tem mais Femir, né Você tem bastante Femir no exército Vamos buffar os Femirs Cadê? Você vai buffar os cara de Salamandra Dano ataque corpo a corpo investida Mas eu só tenho um por enquanto Então... Cadê os Femirs? Femir Death Quest Sheryls Booglers Booglers No Death Quest eu tenho dois, né Aqui eu tenho dois Então pode ser esse Tá, e você agora ataca aqui Gorsell Femir Death Quest Femir Death Quest Na sério o jogo que eu tenho que lutar isso? Brincadeira, hein Caramba Inmorsão? Não é Tem nada aqui Vamos lá, né Fazer o que? Eu aposto que demora uma caveira pra acabar Gablin Hummm Cuidado meu caos Cuidado isso Ah é esse aqui Essa é igual as dos guerreiros do Carlos, né Onde te dá um guerreiro do Carlos? Eu tenho dois Boa Eu gosto de qualquer um, na verdade Qualquer um que bata, lhe dano Mata as pessoas A maioria que faz isso Ah, então vou te dar mais um Goblin Nã.. vendor Ahahahah Só o que cê falou Ficar me deu mais um golpe mesmo Nau Guma Nau Guma Pronto Bora Vamo lá essa batalha é super difícil Que o jogo falou uau você não conseguirá ganhar isso Amiguinho Nossa não tem nem como Como que o jogo Deixa só pegar o canção pra ele ver Mas como que O jogo meio que Atenção! Apenas esse módulo! 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 Sorcero-lord! Estão rápido! O que? Muita eles! Muita eles todos! Eu vou te ver! Apenas todos! Apenas todos! Apenas a minha vida! Apenas eliminar a minha vida! Apenas a minha vida! Certo da direção do g Summonador, que de novo seja um gol! S�ez! Certo da direção do gator! O caos dos Raulers! S�ez! Adriga-se o corte! Poderá trabalhar. Eu vou! Sim! Pessoal! A mágica é o caos. Morte de fãs! Vá! Vá! Fique-os! E aí E aí E aí Um bom cho na cara fica esperto sim Ah mas isso é normal o vitor às vezes você tá fazendo outra coisa aí não quer escutar live dá um MUT então eu tomei isso eu como Valeu Vai ter mine hoje não vai né velho, você não mandou os mods pra mim mesmo Até agora meu plano é Warhammer e depois Warhammer e depois Warhammer E se sobrar tempo, Warhammer Aí sim Escudo de pitolo dos... Ah, esse que é uma bosta Agora se alguém é guarnição, esse aqui... Hum, ainda tem corrente de pilhagem pra forças adjacentes, interessante Esse aqui também aumenta um pouquinho o dinheiro, acho que é válido, vai que o Marimburgo dá um pouquinho aí Se bem que não, peraí, o que eu coloco aqui? Eu posso recrutar fímer aqui, eu poderia colocar... Hum... Ah, acho que eu vou colocar o negócio em público Nossa cara, olha o tanto de... Ah, só olha a guarnição da cidade de Middenheim Bastante Nights of the White Wolf Ah, eles tem isso? Tem Opa Eles tem um porquê Ah, não vou estragar a surpresa, deixa pra vocês ver Tô com medo Aqui a facção de Middenheim tem o... Oculto de Uruk né, que é um deus que tipo... É um lobo... Pro império aí Uhum E aí tem esses cavaleiros da ordem de Uruk que usa esse... Eu não sei se eles usam pele de lobo, não sei qual que é a parada, mas enfim... Pilar... Seis mil Pode ser... Pilar... Sandarte da navalha... Os regimentos ordens que portam o Sandarte da navalha rasgarão a armadura do inimigo e penetrarão a carne dos adversários com muito mais facilidade Muito bom Nossa Ele tem um, dois... Eles tem um, dois, três, quatro, cinco... Cinco montantes Teutog em Guardia Aqui em cima... Mais um turno... Crass acho que se mata no próximo turno, que já chegou em Albion lá né? Aí tem 16 na Guardia de Sonha, minha querida Agora esse abismo que eu estou preocupado aqui, porque falta cinco turnos para poder melhorar para o level quatro... Tem nove na Guarnição É... Se eu começar a chegar mais perto eu vou ter que montar um exército de emergência aqui Onde? No norte da Bretonha aqui, que é a minha cidade principal só tem nove na Guarnição Mesmo tendo a construção no level três e a cidade está no level três Muito estranha a Guarnição da Desfacção Você vai pegar ali... A Mau e depois o Pontão dos Escombros? Provavelmente eu vou pegar a Mau e devastar a outra Porque faz parte de outra província o... O Pontão Aí depois que eu pegar a Mau e destruir o Marimburgo eu vou lá para a Norsk Eu acho que é bater no Ulfric, porque as polvozes dele vão me ajudar bastante Muito bom o Zealot! Aproveite bem mano! Não, não dá problema nenhum comprar DLC cara A DLC não vai dar conflito nenhum, fica tranquilo As vezes, dependendo do mod que você baixar Para você jogar com aquela unidade do mod você precisa de alguma DLC específica Tipo, sei lá, unidade para os Elfos da Floresta, apesar da DLC dos Elfos da Floresta por exemplo Mas comprar DLC não afeta em nada, fica tranquilo Passe o turno Eu vou passar um turno Passe o turno Aham Cara vai ser triste de eu pegar essa Marimburgo aqui É, me deu o Heim E não... E não capturar para mim Tô esquecendo pilha, quanto que tá dando de pilha ali? 24 mil Uhuuu Qual que é a dúvida mesmo? Ah, tava pensando aqui, acho que vou pilhar né, melhor Ha, o Sneak Go Sim. Aqui é o meu lado, o meu lado! Ah, entendi. Contos habilidades para gastar. Vamos ver primeiro o que a gente pode fazer. Ah, eu tenho um herói aqui também. Cadê o... Olha, ele chega lá. Não consegue atacar a guarnição. Não tenho fundos. Não tenho dinheiro, cara. Caraca, velho. Me empresto. Não, calma, calma. Eu vou cancelar aqui. É porque o OP aqui é um negócio. Deu boa, deu boa, deu boa. Não preciso agora, não. Valeu, valeu, valeu. Atacar a guarnição. Vai! Vamos lá, Rafa. Eu confio no seu potencial. Ataque-se a guarnição. Sucesso, 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 sucesso. Fracasso. Fracassado. Ah, a guarnição do... Do Nightwolf e do Marco. Interessante. Beleza, vamos atacar aqui com o Trotwin imundo. E essa batalha vai ser legal, velho. Vai ser legal. Vai ser legal. Vai ser legal. Cara, dá pra fazer quase batalha automática, hein. O Bigodão está defendendo. O Bigodão está defendendo. O Bigodão está defendendo. Eles têm... Nossa, eles têm... Dois baterias de foguetes. E dois morteiros. Bora, você tem teu exército. O Bigodão está defendendo. Vou aumentar aqui as ameaças vindo de baixo. Vou aproveitar e usar um pouquinho... Vou colocar cinco ameaças pra gente quebrar esses lá de trás e... Bora. Cravar batalha. E salvo? Salvei. Salvei. Como é que salvei, cara? Óbvio que eu salvei. Sim, cortei ali, né? Tem um carroção ali. Sim. Tá. Então, essas que vão chegando atrás ali, eu vou te entregar elas inteiras. Eu vou atacar por este portão aqui, tá? O outro. Beleza. Deixa eu só meio que organizar aqui. Porque eu não posso subir mais muralha com nenhum dos meus senhores. Colocar aqui as catapultas pra funcionarem. Vocês três aqui. Na verdade, vocês vão ser o... Um. Vocês todos aqui vão ser o... Dois. Vocês vão ser o... Quatro. Opa. O três. E as metralhadoras vão ficar... Atacando ali, né? E vocês vão abrir ali o mural e... Oi? Vai ser meio difícil de acertar a muralha. Ah, a ratatralhadora? Uhum. Sim. E vocês vão direto pra muralha. Beleza. Acho que é isso aí. E... Brawl. Iniciar a batalha, tá bom? Vamos. Só deixa eu refazer aqui. Esse daqui. Colocar isso daqui. Quando vai rolar RPG com subs, não dá certo aí, Fred. Tiver uma mesa com mais de dez pessoas, velho. Impossível. Pô, eles estão me atacando bomba aqui. Esse daqui tá level cinco, velho. Pode passar o povo aí. Sorteia? Não, não. Não, não, não. Não, não, não. RPG não faço com sub, velho. Ou eu dou a mesma atenção pra todo mundo ou eu não faço nada, velho. É ali você não me deu as unidades. Nossa, é verdade, cara. Nossa, mas eu vou te dar muita unidade aqui, não é? Me joga tudo aí, velho. O que chegou? Posso continuar? Uhum. Um, 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 um. Um, um, um. Fique a coisa, senhor. A Cranha do Cranha do Cranha do Cranha do Cranha do Cranha do Cranha. Isso será feito. Para o Firmicão. Cranha do Cranha do Cranha do Cranha. A Cranha do Cranha do Cranha. Não somos dignos de jogar RPG com Zang. Triste. Ah, pronto. Me faltava essa agora. Era só o que me faltava. Calma, calma. Tiringa, tilinga. Warlock Master! Warlock Master! Warlock Master! Warlock Master! Warlock Master! Warlock Ouvir Sean! Warlock Master! Muita bala? Muita... Tá difícil aqui. Deixa os heróis morrer que tá tudo certo. Uhum. Vamos lá, senhor! Vamos lá, senhor! Deixe eles! Encontre os heróis morrer! Encontre os heróis morrer! Encontre os heróis morrer! Vá, você! Vá! Vá! Mestre Sassy! Vá! 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 O Senhor é um monstro de assassinos! Não é que você está fazendo isso! Ameu! Atenção! 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 A sanção a batalha! Com o poder da defesa, a batalha é uma boa energia! A batalha é uma boa energia, mas não é agora! A batalha é uma boa energia. A batalha é uma boa energia! A batalha é uma boa energia! A batalha é uma boa energia! Quanto a batalha é um grande jogo, ele vai morrer! Acabou! 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 Boa! Vai ser pilhado com sucesso! Vai ser pilhado com sucesso! Vai ser pilhado com sucesso! 24 mil! Quero ver reclamar de dinheiro agora! Golem Samurai! Acho que eu falei! Do cara que morreu! Golem Samurai! É! Boa! Vamos espilhar 24 mil de dinheiro! Nova força! Nova fúria! Tem um exército de Northland vir lá em cima! Vim lá em cima! Vim lá em cima! Vamos fazer nada, expandir o Império, espilhar e ocupar. Fazer nada! Vou deixar esse exército de Silem aqui parado pra ir lá! E com esses outros aqui eu vou pra cima! Pra ir pra Salsenmund! Salsenmund! É! A guarnição vai estar grandinha ainda no próximo turno! Que cidade tá level 4! E também ainda tem a função da guarnição! Mas acho que eu consigo com aquele exército ali de qualquer forma! Poupou 200 milhões de pessoas! Vai ter umas 17 unidades! 17 unidades ali? É! A guarnição tá level 4 e a guarnição deles tá level 4 também! Tá! Agora eu vou tentar dar uma olhada aqui! Vamos... vamos... Upar primeiro a Fossa Infernal! Não tenho que upar! Boa! Melhor upar da Ever! Tranquilo, Matheus! Eu quero ver com os mods já direto, né velho! Vou jogar algo normal! Agora eu sabendo que vai vir tudo diferente na... Na próxima atualização do servidor aí! Então a gente joga com os mods! No problemo! Tá! Eu quero ver o que que eu vou fazer aqui com esse dinheiro todo! Agora que... Que eu não sei! Monges da Praga eu não gosto! Catapulta já tem na... Já tem aqui! Cadê minhas catapultas? Você tá colocando Fossa Infernal no level 4? Não! Não dá ainda, cara! Ah, não dá! Não! Próximos... Turno precedente! 7 turnos, velho! Nessa última atualização que eles fizeram... O negócio de crescimento tá difícil com a ordem pública! Quando fica negativo você perde o crescimento! Uhum! Eu tô vendo aqueles alpes de gigantelar lá em Caracgrac! Que eu posso colocar nesta região! Uhum! Lança chamas dimensionais tem ali embaixo! Corredores eu vou ter ali também! Um... Vou acabar colocando essas aberrações neles pra eu ir pro horror da linha! Depois a abominização da Fossa Infernal lá em cima! Mas eu acho que já tem Fossa Infernal! Já! Fico meio perdido com esses negócios aqui! Dá pra poupar a guarnição, mas não vale a pena poupar a guarnição agora, né? Você acha que vale? Aonde? Hã? Aonde? Pra guarnição? Um crack-dack! É ali em cima... Pior que vale por causa do caos, né? É, ali em cima você vai... É, vai demorar ainda uns 50 turnos pra ele chegar, pelo menos, velho! Dá tempo de você melhorar lá ainda! Cata puta eu já tenho! Vou pra esses lobisratos? Não! Aqui eu não tenho o Fosso do Clã, né? Corredores Noturnos também não tenho! Vamos pros Corredores Noturnos aqui na região! Vamos aumentar aqui o crescimento dessa... Dessa... Dessa cidade que tá complicado! Fosso Infernal não tenho o que fazer por enquanto! Este forte aqui a gente vai demolir essas... Na verdade aqui nós vamos upar a ordem pública que tá em inferior! Vamos deixar assim! Hã? A capital de Elengrade! A gente vai upar o porto pra ter mais crescimento, bônus de produção dos recursos pra toda facção e mais renda! Vamos colocar portão nela que ela tava sem! Aumentar aqui nossos forninhos! Aqui já tá fazendo no plataforma do treinador que vai dar ordem pública! Falta... Isto! Já tô com 10 mil! E seu alimento? Pra... Oi? Seu alimento! O alimento tá mais 16! Tá 65 mais 16 agora! Brabo! Já não tá no vermelho então eu acho! Não! Não! Daqui a pouco tá entrando no amarelo! Ah lá! Estamos finalmente melhorando a situação alimentar! É... Nossa! Estou... Eu fiz um... Um processo aqui de... Nos campos, sabe? Os campos estão... Estão sub... Estavam sub-evoluídos, agora estão super-desenvolvidos! Abriu um Burger King de carne humana! Boa! Ahn... Pronto! Já tô com 1.400! Qual que é a próxima que eu posso capturar? Haha! Já foi tudo ver o dinheiro! Tem sozinho mundo ali! Nossa! Não deu pra fazer um monte de coisa, cara! Beleza! Quanto de pilhagem que tá dando Sousa Imundi ali em cima? Deixa eu ver... 14.000! É ali! Bom, também! Pô, será que eu consigo atacar esse cara aqui fora? Nossa! Acho que... Esse Magnus Lore! Acho bom você esperar aí quietinho aí! Tá, ele tem dois... Dois morteiros! Três barreiras de foguetes! Consigo ver um morteiro a mais! É melhor deixar quieto, né? Deixa ele ali! Eu tenho um regimento... Nossa! Eu tenho um monte de regimento renomado, Zang! Eu tenho um morteiro chamado Morteiro Avalanche! Morteiro é maravilhoso, hein, sir! Nossa! Eu tenho muito regimento renomado! Tira uma das ratalhas de escudo que você tem no tecote e coloca o morteiro! Uma das ratalhas de escudo? Uhum! Vou tirar... Piorzinho aqui! Você foi chutado? Mas eu não posso porque ele tá andando, né? Na real é porque você não tá em território aliado! Vai grudar! Não! Não! Não tem problema! Bom, vamos passar o turno aqui, senão eu vou ficar até amanhã vendo as coisas! Deixa eu só ver nas minhas subterrópoles se eu posso fazer alguma coisa e... Passar voltando ainda... Coronavirus e Brincadeira Kareny Eu acho que eu fiz alguma coisa errada aqui na meu... O que você fez? Eu estou indo em um lugar perigoso com o Bellacore ali agora, porque enquanto eu estou só descendo na costinha do Wards aqui tudo bem, agora vai ter duas passagens para ser atacada ali se eu entrar no meio. Ah, espera, torre de crack? Ah, eles atacaram lá em cima, os roteiros, acidentes que você me deu. Eu falei para você que eles estavam indo atacar lá. Ah, eu achei que eles estavam indo só em Albion, acho que dá para defender. Vou tentar. Aperte-me, Motho. Não. Chute-me, Motho. Fortale-me, Motho! Fortale-me, Motho. Que pode ajudar nos monstros, Fiannafim, Cavaleiro fica aqui, Escolhidos, Yotofenbich aqui Aqui, Ataca aqui Ataca aqui, Ataca aqui, Ataca aqui, Aqui, Cria do caos em vocês dois, Vocês aqui, Vocês aqui, Escolhidos, Vamos esperar para dar a volta aqui A dor de cabeça está no exército principal, é esse aqui, o resto se a gente bater nesse aqui, não tem problema Vamos acertar essa galera aqui, pegar aqueles trolls da Beelze também que eles são meio chatos, bem que pega esse... não, eu já vim Só fica incomodando eles, pega esses trolls solistas aqui, desculpa aí os solistas do canal A cachorrada vai lá, o Trogue está vendo ali por taça, o Trogue tem um antigrand absurdo, ele pode ser um problema Tudo vai ser despoilado, matem-os todos, então Eu posso mandar brigar com o Trogue Lure para o Trogue, o caos da noite, oblitera-se, eu vou despoilá-los Pláx! Ahish! A AKASH! Grande! Kwebsek! Veja a raão! Brata! Vem a raão! Opcoming, Trogue! Link! Um pedrinho! Um pedrinho de cuidado! Esparo! A parte mais estreita era o primeiro exército, ele meio que já foi. Agora é chutar um monte salteador. A gente está em uma grande glória. Correndo! 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 A gente está em uma grande glória. Não é o que está aqui. Correndo! 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 Chaos vem! Correndo! Sitios é frio! Correndo! Abre os fogos! Abre os fogos! Abre os fogos para o corpo! Traga os fogos para o corpo! Abre o caos! Abre o caos! Livre! Caos. Caos! Caos. Abre os fogos! Deçame eles todos! Caos! Caos! E aí, apareceu a caveirinha aqui. Cavalaria sai daí, de novo. Não sei como é que os caras sem cavalo alcançam vocês, mas tudo bem. Esses neutral também atacando baforada gelada aqui, cara. Só fortinho. Caveira de fogo, só com o Ifrit, gente. Ah, é. Primeiramente, vamos pegar aqui na investida. Fugiu dois, fugiu três e só to com o Guerreiro do Caos. Cuidado todo mundo! Delivie a inflação! Volta! Retreat! Todos serão destruídos. Muita de todos! Jesus! Poderia partir de hoje. Oh, Scorpion! Oh, Senhor. Num apontado é o Batman. Um dos maiores aqueles que me ajudaram a possuir. O que é o Batman? Não é mesmo. Um do Batman. Veja, você vai fazer isso né, você vai sair daqui. Passar mais um dos'99's. Milão, vamos derrotar! Oh! Você vai precisar de obrigado! Ph. Vamos ir embora daqui! Luciano! Um dos'99's. Silvio! Obligue-los! Chaos 9! Trabalhe-se, mortals! Chaos 9! Chaos 9! O que? Agora é nosso tempo! O deus cheio! O deus cheio! Não estou apaixonado por uma história de Deus! Chute-lhe! Teste-lhe! Teste-lhe! Você não está apaixonado! Teste-lhe! Coat-lhe! Perdem o salteador! Trabalho! Trabalhe-se todos os mortais! Escolhido é brabo, velho. Por que Escolhido? Escolhido ele é tipo um nível acima dos Guerreiros do Caos. Não, pior que ele é Guerreiro do Caos mesmo. O nome dele aqui é Guerreiro do Caos. Então eu não sei como é que você tá falando. Eu tenho uma Escolhido que tá lutando faz um tempo ali já, velho. A janela dele correu. Corre aí gente, namorauzinha. Corre aí gente. Só que eu parei de perseguir o veneno dele e... Voltou. Agora acabou. Corre aí. Precisa machucar o maço aí. E é isso. Vou ter que trazer o Ifrit pra cá em Marosca logo. Eu vi um bichão com machadão aqui, velho. É um porredo aqui. É um porredo aqui. É o Trog? O que é que eu quero fazer? 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 Cadê o Trog? Ele não vai brigar com dois escutarem minha. Ele matou 74. Ele tem um monte grande muito alto. Ele matou todos os monstros. Tranquilo. Sim gente, eu só perco. Desculpa. Acontece. É, fracassando. Não dá pra brigar com o Trog, não. O bichão é muito bravo, velho. O pior é que ele é meu aliado, esse cara, não é? O Vagamundo, não. Você não tinha feito aliança com o Inverno Perfurante e aí ele foi confederado? Não pode ser. A crassa cercou a cidade dela de chumbo. Não sei o que ele atacou ainda. Solado, mano. Infelizmente. Solado. Solado por 17 trolls. Eita. Tava dando risada aqui, tomei ele, hein? É, amigo Zang. É, esse aqui tá fácil. Eu vou farpar aqui, né? Falando um pouquinho... Uma farpa que... Que farpas quando é verdade não são farpas, né? Tem tipo o cara falar que... Socialismo comunista funciona quando mora nos Estados Unidos. E o Canadá. Aí eu farpei exatamente... Preciso. É, exatamente. Exatamente. Exatamente, cara. Te passei todo o exército aí. Cara, na verdade você não quer ficar longe por causa desses canhões deles? Melhor, né? Vambora, vambora. É só você abrir bastante pros lados aí. Deixa que eu tomei uns tiros. E aí você faz o resto. E aí Esmeralda, beleza? Beleza. Usando o iPhone. Exatamente. Cara, isso daí me dá um... Cara, me dá um... Cara, me dá um... Nossa, me dá... Nossa, deixa eu tomar até um negão. Ixi. É bom que você já vai ver a bateria de fogo assim em andamento que você falou que nunca enfrentou ela. Pois é. Bora. Iniciada. Eu estou morrendo, Master. Deixou os canhões atirando. É, vou tomar uns tiros aqui. Pelo time. Eita. Tá, isso aqui é canhão. Essa aí é do mortal. Nossa. É, realmente tem um pouquinho de problema esses bagulho fazendo barulhão aí, né? Uhum. Por favor, invoque ratos assim que possível. Dezesseis segundos. Dezesseis segundos. Cavalaria atrapalhou ali. 3 segundos. Ratada! Vem cá. Vem cá. Vem cá! Vem cá. Vem cá. Vem cá. Retanque, retanque! Você não tem nada antes dele. Cadê os Aniquilator e os cavalos? Ah, eles olhamos muitos caros, né? Vem cá. Veja que eu não estou longe! Vem cá. Escove, Vanessa. Vem cá. Ei, homem! Sim, o mapping. Não, 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 não. Você não vai dar pra perseguir esses carroção aí que os caras são rápidos pra cacete. Uhum. Mãe! Mãe! Bom jogador! Globadores! Globadores! Mãe! 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 Tem algum roedor seu parado que está prestes a apanhar. Onde? Lá atrás! Ataca! 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 Oh escuro, sim! Estrela a cacete! Ataca! Ataca! Consuliros, vem! Sim! Veja, veja. O Crete é o Conexão. Tem jogadores de jogadores. Pronto! 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 Eu quero ver essa bagaça no metrô, mas não parece ser o tipo de coisa que eu assistiria, não. Parece mais um derivado de Lost da vida. Apenas o seu! Apenas o seu! Os jogadores de noite! 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 Apenas o seu! Apenas o seu! Atire! 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 Apenas o seu! O que você está com o nosso! Apenas o seu! Skaven, venha! Ah! Agora! Sim! Pode acelerar Oito Tem três General com minha vida Deu boa Só se quiser matar esse general aqui O Gunter Matamos ele? Só machuca Porque ele vai recuar A gente vai baixar a vida aí sem ser Aí você vê o quanto é baixa pra você Tá em oitocentos Tá bom pra mim já Não tem mais nenhum? Não né? Quinhentos Eu tenho que encerrar batalha Ele não encerrou Vou fazer um full ratatradora pra você O maior lane desse exército A maior lenda do jogo Eu vou criar a Azul Então manda aí a composição certinha Com o senhor que você quer Se você quer algum Algum herói E a composição do teu exército Fica bom A fábrica Mas manda aí certinho e espere eu ter o dinheiro porque... A gente tem que fazer isso a aos poucos né? A gente tem que fazer isso a aos poucos né? O cara não pulou diante de perna, velho, ó. De Gorcel, ele chega lá. Nossa, olha o cara ali, Botvar. Ah, deixa ele. Ah, jogo eu não aguento mais essas batalhas que você acabou de lutar, velho. Peraí que eu já luto isso aqui. Não aguento mais, mano. Tem nada na guarnição aqui. Ah, luta aí, ó. Você vai perder, hein. Você tem certeza? Esse ali é um segundo exército, já que tá vindo daqui. Tem campeão dos salteadores. Provavelmente esse aí vai tentar pegar o abismo do Pegasus Sombrio ali, que é o norte da Bretônia. Vou chamar aqui. Ó, tem mais um do lado ali, o Snager. Esse ali tá menor, tô preocupado com o outro. Vamos explodir a renda, amiguinhos, é isso. Scorpion, de novo? Scorpion, velho. Você acha que eu esqueci dele? O cara salvou o nome mesmo? Não. Tá, Belacor mexe a você também primeiro. Aqui a gente tem alguns alas interessantes. Tá, o Elthari tá montando o exército ali, tem Lothar que tá com 16. Me daria 12 mil de pilhagem. Todas as suas unidades estão ali. Você tá nas barramas aí? O demônio passeando nos elfinhos bem de boa. Topei ver, os cara é rico. O cara tá passando... O cara foi... Saiu lá de... De Albion. Passou aqui pela Cidade das Almas. Foi descendo. Desceu aqui por Lionese. Você atacou também, não? Atacou? Eu vou atacar o do Ifrit primeiro aqui. Provavelmente eu ataco aqui, Lothar. O cara foi fazendo tudo. Aqui é um exército com o senhor mestre engenheiro, com 3 garrapeixes e 3 canhões, 2 snipers, 4 ratatralhadoras, 2 morteiros, um herói e mestre engenheiro. Então, em verdade, eu já tá morto. Problema das outras. Vou te dar esse daqui. Eu vou atacar o do Ifrit primeiro aqui, mas eu acho que eu não vou conseguir fazer não, velho. Vocês querem me empobrecer. É... Eu vou invadir pelo meio aqui. Vou vir pra cá, ó. Beleza. Se quiser ficar mais aqui só na direita do portão pra ativar aquela terceira torre também. Putscher. Putscher. Putscher, Lorde. Putscher, Lorde. Putscher, Lorde. Estou pronto. Just be bonitinho. Pronto, eu vou ter que montar daqui a pouco. Meu cachorro, vamos ficar louco que o lixeiro tá subindo aqui. Boa. Os caras ainda passam gritando pra ajudar. Uhum. Então, Zundo, o que você mandou aí, eu ainda não tenho os cães dimensionais. Eu acho que eu não tenho. E nem os urbomutantes eu tenho, eu não tenho mosqueteiros, mosqueteiros que você falou, né? Eu vou ter que ir embora. Não, não, não. Não, não. 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 Eu vou ter que ir pra copiar a galera da live do mundo. Estou dando tiro aqui com os salteadores. Não. 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 Acontece. Eu vou te ajudar a rapar de você. Tinha um portão aqui. Acontece! Não podemos nos matar! Pronto, passou. Será que chega até lá? Na caveira eu confio que você chega até lá. Ela fez curva sozinha. Ela fez curva sozinha? Sozinha? Eu tenho mestre! Trem todos os outros. Ataca-los! Eu tenho mestre! Trem todos! Ataca-los! 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 Traga-nos para a carnage! Ataca-los! 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 ae sorcerer lord now is our time sorcerer lord fail um 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 chaos true power right now evil will true power chaos good evil 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 Vamos montar a ideia de projeto Agora estamos brigando com os lobos Ah sai dai lobo, tinha que se dar uma conta Ei lobo! Rapela que Yepy! Algo! né lobo! Que esclarece os inimigos! Obturpo! Rapela! Cadê o cara que monta salamandras, não é esse daqui, olha Qual a diferença entre Calango e Lagartixa? Não existe Lagartixa no universo Warhammer, essa é a diferença Boa Batalha de cidade